e olha só que apareceu aqui em casa hoje à noite eu tava tentando entrar aqui de casa gente acabou não deixando eu tá aqui uma cobrinha pequena só um cobrinho pequeno não sei que cobra é essa olha só é rápida essa cobra é rápida é pequenininha mas corre corre muito é só ave maria só é pequena mas corre demais ó tá aqui ó tá aqui quem mora na roça pessoal aqui próxima ao mato entendeu mora outra recebe uma visita desse animal aqui ó desse animal aqui peçonhento ontem tá com certeza isso aqui não tem veneno pessoas é uma cobrinha não tem veneno e ela é da cor e marrom se ela ficar um marromzinho bem claro olha só e ela é rápida ó ela faz em andar menina que faz em andar só é pequena e tentar pegar aqui no rabo dela não consigo não consigo pegar pegar no rabo dela não mas olha ela quer entrar aqui nesse mato e foi ele para o capinho ela foi ficar pisar ó eu vou ficar pisar ali pessoal vamos lá vamos tentar ver se encontrou ela por aqui tá ali tá ali ó tá ali ó tá aqui ó tá aqui eu tentar eu falei rápido mas é pequeno e olha só deixa ela embora eu vou embora aqui ó ele entrou aqui nesse capizal aqui vamos deixar ele em paz pois é pessoal o vídeo foi esse aqui ó espero que vocês tenham gostado se você gostou deixa o like aí e comente até o próximo vídeo galera E aí